Oi, gente! Tudo bom com vocês? Bora lá para mais um looks reais da semana! Beriras, hoje é sábado. Eu estou indo num evento do clube de moto do Kilmer. Ele vai ser encoletado quando pega o colete lá do clube. E meu look é esse, bem clube de moto mesmo. Dança da motinha! Vamos lá! Minha jaqueta biker, não podia ser outra, da Dona Renner, que eu amo. Não sei se tem ainda, gente, mas se tiver eu vou deixar o link. Aí, gente, está mó estranho porque está calor, mas depois esfria. Aí, se tiver calor, eu vou tirar e vou ficar com o meu cropped de novo de veludo da Dona Ceia, que eu amei o recorte dele. Acho que tem outras cores, eu não sei se vou pegar porque eu amei. Essa calça, gente, ela é muito antiga, muito, muito antiga. Que é uma marca chinesa, chama Ions. Nem deve ter mais. Eu tenho a jeans e eu tenho essa dela, que ela é bem alta. Joguei aqui uma pochete, para não ficar segurando bolsa, né? Eu vou com algumas coisas aí. Deu um tchê aí no look. Tênisinho. Eu ia de coturno, gente, mas eu falei, ah, não. Eu quero o mais confortável possível e eu gostei do tênis branco, que é da Ceia. Bem basicão, aquele que vai com tudo, sabe? Eu amei meu look. Pochete da Renner, eu não sei se tem ainda. Ela é uma bolsa que vira pochete, né? E aí, eu coloquei assim. E vou com meu óculos da Prada. Aliás, onde será que está meu óculos? Agora, a grande dúvida é, vou com esse óculos ou com o Ray-Ban? Não vou com esse, que é mais confortável. E esse é meu look. Beijo até daqui a pouco. Gente, estou aparecendo com essa cara aqui. Só porque eu amo muito vocês. Porque hoje é segunda. Eu fui fazer um laser, que chama Laser Lavian. E aí, o rosto fica todo manchado assim, ó. Mas eu não gravei o look antes, então eu estou mostrando agora. Eu precisava mostrar porque tem duas peças novas nesse look. Tem essa jaqueta... Peraí, frango fica aqui. É muito bonitinho. Tem essa jaqueta que é da Renner, que eu fiz retirada na semana passada. Quem acompanhou aí minhas escolhas na Dona Renner, Viu que eu retirei essa jaqueta? Hoje está friozinho. E, gente, ela é bem quentinha, tá? Eu usei só com cropped. Olha, é fogado. Eu usei só com esse cropped da Hachuelo, que também é novo. Que eu já estou apaixonada nele. E... Onde você vai? E ficou super bem. Eu falei que essa jaqueta, a única coisa é que ela não tem... Ela não tem pelinho na manga. Ela só tem no punho e aí o pelinho vem até aqui. E ela inteira é de pelinho, menos essa parte da manga. Que eu acho que é para o braço não ficar muito grosso. Não sei. Coisas da minha cabeça aqui. Theo, tá? Oh! Não pode! Voltava, me estragamos e rolou de novo. Então, gente, ó. Jaquetinha Renner. Eu adorei, porque eu falo que eu adoro usar jaqueta jeans. E jaqueta jeans não esquenta muito. Essa esquenta bastante, tá? Cropped de novo da Riachuelo. Em todos os lugares é teu cupom, tá? Tá aqui na descrição do vídeo. Gente, esse passarinho... Você pode parar de causar para eu gravar? Pode? Muito obrigada. Então, vamos voltar. Gente, a minha bolsa ficou lá embaixo, que é da Riachuelo. Uma be... Ah, não. Sério. Para. Chega. Vai ficar no chão agora. E aí, gente, ó. Essa calça, ela é antiga da C&A. Antiga não, né? Que não tem mais. Eu adoro ela. Cinto, eu coloquei o novo da Renner, que vem dois cintos. Esse e esse marronzinho aqui, begezinho. Aí, aqui temos tênis da C&A. Também é novo. Tem o Theo Cristino. E esse é meu look de segunda-feira. Beijo. Manda beijo. Gostoso. Bom dia. Hoje é terça-feira. Vim gravar na Renner para vocês. Gente, deu uma esfriada boa. Assim, deu uma esfriada legal. E eu não queria colocar casaco. E eu queria ver de tênis. E eu queria fazer um look diferente. Então, como é que foi a escolha do look? Será que eu pensei... Eu acho que eu pensei no blazer primeiro. Não. Minto. Eu peguei a calça primeiro. Foi a calça. É tudo Renner, tá, gente? Aí, a calça eu peguei e eu falei assim, tá? Essa calça é comprida. Só que eu quero usar com tênis. Então, deixa eu pensar aqui em um look mais casual. Como tava frio, eu coloquei essa blusa que é preto e branco listrada. E eu falei, vou misturar preto e branco de outra maneira com o blazer novo da Renner, tá? E eu tava com medo que a calça fosse brigar com o botão do blazer também. Porque a gente tem o botão aqui. Só que não. Porque como o botão ele é preto com dourado e o botão da calça é dourado, eu acho que não brigou tanto, ó. Se o botão do blazer fosse muito dourado, eu acho que ia ficar muito tchan, né? Porque eu já tô com listra, preto e branco aqui. Mas eu acho que não. Fez um efeito bem legal. Então... E esse blazer é bem quentinho, que é um blazer de tweed, tá? A bolsa tinha que ser essa, que é a bolsa nova da Renner. Grande, gente. Comi tudo aqui. Eu coloco água, iogurte, minha câmera, meu tripé. Trago meia calça, porque às vezes eu faço look com meia. Então eu trago bastante coisa aqui e funcionou super. Tênis, eu tive que colocar esse aqui, gente, que eu comprei na Netshoes. Eu até tentei colocar com tênis da Renner, mas arrastou a calça no chão, porque ela é muito alta. E eu tenho esse tênis justamente pra usar com calça alta, ó. Fica lambendo o chão, tá vendo? E eu queria fazer com tênis porque eu queria montar um look com blazer um pouco mais casual. No caso social, mais casual. 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 Mas o conforto do tênis é pra fazer um look diferentão. E eu amei, gente. Amei esse look. Olha como a perna ficou comprida. Então esse foi o look de terça-feira. Ai, batom vermelho da Bruna Tavares. Só que esse não tem mais, tá? Eu acho que tem o Bruna dela, que é parecido com esse. Beijo. Hello, gente! Hoje é quarta-feira. Eu tô indo no evento da dona Riachuelo. E queria mostrar meu look pra vocês. Óbvio que ele é Riacho, né, gente? Deixa eu contar. Eu não sabia o que eu ia usar. Aí eu recebi essa calça, que é deles. Eu tenho a preta também. A preta tá aqui, ó. Só que eu queria ir com a marrom. Só que eu não sabia com o que compor. E ontem eu fui no shopping. Então eu falei, ah, vou passar lá e pegar umas coisas que eu tenho vale-presente lá. Na verdade é crédito, né? Quanto mais você vende, mais crédito da loja você ganha. Então, inclusive essa calça eu peguei com crédito, que é da Gallerist, maravilhosa. A base, então, do look era essa, né? Não sabia o que eu ia por em cima. Aí eu vi esse top na promoção, gente. 39 reais. Eu peguei naquelas e falei, ai meu, será que eu pego ou não? Será que vai ficar bom? E eu amei o resultado dele, ó. Ele é bem fendi, né? Aquela cor fendi. Aí eu vi essa jaqueta. Gente, olha essa jaqueta. Que tem os detalhes de um trench coat aqui no punho aqui. Eu achei maravilhosa. Falei, ah, essa eu quero. Peguei a jaqueta, mas ainda eu tava em dúvida. Porque eu até vi uma blusa de tule, marrom assim. Tipo animal print desse marronzinho. Eu falei, será que eu ponho uma blusa de tule e um casaco? Eu falei, não. Acho que eu quero mais relaxo. Eu ventei de dia, né? Então, foi nessa cartela de tons neutros. A dúvida. Eu peguei aquela sandália, ó. Essa sandália aqui. Porque eu não sabia o que eu ia colocar no pé. Mas, gente, eu não estou afim de colocar salto hoje. E eu queria fazer um look diferente, sabe? Ah, eu quero colocar tênis. Eu tô na vibe de tênis. Então, eu coloquei aquele que eu tava ontem. Que ele é da Netshoes. Ó, ainda tá arrastando um pouquinho no chão. Mas, tudo bem. A perna esquerda sempre arrasta mais. Vou com esse tênis. Quando eu... Eu fui agora experimentar. Falei, ah, ficou legal com o tênis. A bolsa, gente. Eu vou com a Yves Saint Laurent. Que eu acho que tem tudo a ver com o top, ó. Conecta com o top. A jaqueta conecta com o tênis. E esse é o lookinho pra ir no evento da Dona Riachuelo. Beijo. Depois eu conto pra vocês. Bom dia! Quem tô por aqui. Eu estou na Riachuelo. Ó, ó, ó. Ih! Vim gravar pra vocês. E óbvio que eu tô com o look da Riachuelo. Gente, eu não tenho. Lá no evento que eu fui, eles me deram essa... Me deram vários presentes. Mas essa bolsa... Eu vou tentar mostrar pra vocês. Cadê? Aqui. Olha isso. Aline Bosco e Ashuelo, gente. Eles personalizaram a bolsa. Sério. Eu tô muito apaixonada. Ih! Eu tenho essa bolsa na beige. E aí me deram a preta. Aí o que que eu fiz? Peguei ela de base pra montar meu look. E vim com esse lookinho. Gente, eu estou na semana do tênis. Percebe isso? Tênis com alfaiataria. Estou nessa pegada. Então a base do look foi a bolsa. Então eu queria colocar acessórios mais pretinhos. Em vez de colocar tudo off-white. Então eu coloquei essa blusa. Que é da Ashuelo. A calça e o blazer também são de lá, gente. Essa calça eu mostrei na minha live. Estou vendo uma calça de alfaiataria. Um blazer que você olha e fala. Nossa, mas só eu posso usar no trabalho? Não. Olha o look legal que eu montei. A bolsa eu coloquei na transversal. Pra trazer mesmo esse ar mais casual. E gente, ela é igualzinha a da Chanel. Igualzinha. Uma tela C aqui. Só não tem o símbolo da Chanel. E aqui, onde tem a corrente, não tem aquele fio de couro passando. Mas é muito parecido. Eu nem ia vir com o blazer, gente. Porque eu achei que não estava tão frio. Mas quando eu fui sair, eu acho que dava pra ter vindo assim. Essa era a ideia do look. Estão vendo? Acessórios pretos. Estou com a bolsa preta. Cinto preto. Tênis preto. A blusa preta também. A blusa nem precisava ser preta. Mas eu peguei essa aqui outro dia e gostei. Tênis não é daqui, é da Renner. Gostei bastante, né? Porque eu podia ter colocado um tênis branco, mas eu quis puxar com acessórios pretos. E esse cinto é da Yukon. E lembrem que meu cupom na Hachuelo ele pega, tá? É o Aline. Pega no site ou aplicativo. Fiquem ligadas aí. Se já não saiu o provador, acho que já deve ter saído sábado. Esse é o look de quinta-feira, gente. Eu amei. Amei esse look. Beijo. E estamos chegando no último look, então... Nossa senhora, o que que é isso? Já se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha com a sua amiga pra vocês terem ideias de looks pra semana. E aproveitem meus cupons todos na descrição e no primeiro comentário. Vai lá me seguir no Instagram, que lá tá bombando. Tô quase com 700 mil seguidores. Muito obrigada a todos vocês que já estão lá. Bom, lookinho de hoje. Estou indo cortar o cabelo. Não vou tirar... Não vou tentar tirar muito comprimento, gente. Só vou dar um corte, porque faz muito tempo. Cortei em fevereiro e ele cresceu muito, então tem que dar um cortezinho, né, pra acertar. Mas eu quero tirar comprimento. E esse é meu lookinho. Gente, esse look acabou de chegar. A calça e a blusa. Que são da C&A. Essa calça nova da Mindset tá linda. Ela já vem com esse cintinho, que eu gostei bastante. Uma calça de crepe preta básica, gente. Dá pra ir trabalhar, dá pra usar como eu tô assim, bem casual. Essa blusinha de tricô. Ela não é cropped, só que eu coloquei um sutiã maior, que é o da Liz. Da Liz? Não. Da Intimissimi. Ele bate aqui, ó. E ele é tomara que caia. E aí eu coloquei a blusa pra dentro, que eu acho que é um truque bem legal. Jaqueta da Yukon. Estou com a minha bolsa da Riachuelo, porque estou apaixonada por ela. Minha bolsa personalizada, né. E aí eu fui colocar o tênis, gente. Tive que colocar esse, que é o maior lá. Porque essa calça tá muito comprida. Tênis da Netshoes. E este é meu lookinho. Adorei, gente. Adorei essa blusinha. Comenta aí qual o seu look favorito. Se você chegou até esse momento, comenta aí. A Aline quer ver seu cabelo. A Aline quer ver seu cabelo, que eu vou saber que você ficou até o finalzinho do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima. Tchau.